O Carlos André tava muito bem também, hein, mano? Sim. Ah, o Carlão é... Tava bom pra caralho. Sabe quanto que ele tava pesando, pô? Chegou alguém que falou bom e comentou? Ele tava seco, hein, mano? Ele é grande, mano. Grande, grande pra caralho. É, mas quando o Cris expande, é muito largo, mano. É. Preenche um espaço no palco. Achei que até aí tá ok. Era só o controle. Quando vira de lado. Dá uma soltada. Aí, nessa parte, né? É, mas a transição... É, isso é... O problema maior foi quando eles entraram todos e aí eles jogaram todo mundo pro fundo. Ele deu uma desarmada boa. Ele sentiu um pouco de cansaço, entendeu? Aí soltou. É. O Carlos tava mais seco, mas a estrutura do Cris é muito... Tem muito mais volume, né? Dá pra... Muito mais preenchida, né? Posterior, tudo. A expansão de dorsal, ó. Os cortes de lado, ó. Nessa pose também fica evidente, ó. O femoral do Cris é muito mais... Imponente, né? O Carlos tem tudo pra pegar o ProCard dele esse ano. Ah, já tá... É, já tá... Já tá ali. Só melhorar essas porções aí. É tempo. Não, e ele também compete a... Nada, né? Começou hoje eu competi quase. Controle mesmo, você viu? É. Cansaço. Aí soltou, aí. Aí soltou. Aliás, o que é ajustável, isso aí... Sim, sim. Isso aí é a finalização. É o dia ali. Não é um negócio que nós... Tá faltando em shape, tá ligado? É o nível, você sabe, gente. É. O negócio que assim... Nossa, tá faltando músculo ali, não. É finalização. No outro dia já ajusta. Tanto que foi unânime, né? Pelo jeito. Pra não ter confronto nas finais, foi unânime. É, eu voltei melhor também, mais pra dentro. O Carlos também voltou melhor. Sim, todos. Acho que a maioria ali. Põe aí, Ribeirão. Você tá pra antes também. Que é o normal da galera pesada, né? Melhorar na... Ah, isso pode melhorar da prévia pra final, né? Esse é o overall. Esse mano tava muito seco. É. É, então, é esse cara... Esse cara tava muito seco. Eu tava me preocupado tanto com a senhora. Eu tava vendo os caras da categoria também de baixo. Mano, os caras tão bons também. Esse cara tava seco pra caramba. Esse cara de azul, hein? Quem que era, Ribeirão? Você lembra? A gente comentou lá na... Ao vivo aqui no dia. O Dereck tava bem também. O Dereck sempre vem, né? O Dereck sempre vem bem, mano. Eu também acho que é um dos próximos, viu? É, ele sempre tá vindo bem. Ele é macaco velho do Dereck, né, mano? Ele compete há muito tempo já, né? Se a focada é da live deles, tá, pessoal? Não é... É impressionante que esse moleque também... Dereck ele consegue subir em várias categorias de baixa, assim... Eu acho que na última ele subiu... Na Open, né? Contra o Carlos. Isso. Esse cara tava muito bom, hein, mano? Esse moleque... Só que eu que acho... Só que ele vai ter que se encontrar na Pro, né? Porque eu acho que ele não é 212. Não tem altura pra 212 esse rapaz. É. Ele é alto, né? Pra 212. E pra Open não tá... Não tem pote ainda pra Open. Então ele tá no caminho e o termo dos dois. É trampo, velho. Se desse overall pra ele também, eu acharia justo. Sim, o cara tava seco, velho. Tá muito bom, mano. Eles brincaram até, né? Mas você tava muito... É... Você tava tipo assim... Tava gritantemente enorme, tá ligado? É que você não tem ideia ao vivo, mano, né? É que ao vivo é... É, ainda é maluco, né? Não, o Cris tava muito grande, mano. Ah, ainda até pra, tipo... Disfarçar um pouco, né? Mas no ao vivo, no... Não, não tem ideia. Mano, por foto e vídeo, eu sou uma merda, velho. Pessoalmente é outra coisa, tudo... Ó, 99% das pessoas quando me vê assim, principalmente... É... É... Caramba, Cris, mano. Não acredito que você ia desse tamanho, velho. Sabe quem é assim também, mano? O Boff, velho. O Boff, você dá as fotos assim, você fala... Pô, não assurta tanto. As atualizações do Boff é uma merda, velho. Aí você vê ele ao vivo e fala... Caralho, mano. Aí você vê ele ao vivo e fala... Nossa, meu pico nas atualizações é uma merda. É interno, pô. Pô, cara, você nunca sabe quando ele treinou, vai treinar. Ah, é sempre igual, tá ligado? Eu nunca sei. Você já treinou, não treinou? Não, eu nunca bem de chegar. Falei, porra, cara. Caralho, já tá no Pup. Já no Pup, porra. Essa é... Ele tava mais amarrado mesmo. Sim, esse cara tá no talo, mano. Só que é aquilo, né, mano? Às vezes, subir ele pro Pro agora? Não sei, né? Mas você tem um diferencial já de volume, cara. Você tem um volume já pra competir a nível profissional. Entendeu? Você já tem o volume pronto. Só lapida, continuar lapidando. Exato. É o que o Matt falou também agora, esses... Última atualização. Vamos continuar o trabalho pra... Eu quero mais suas costas. Qual que foi o feedback do... Obrigado, Ibrinho. Valeu. Pode tirar. Qual que foi o feedback do Matt do... Do Trump como pro agora? Ele viu você assim e falou o quê? Tipo, vamos continuar com a estratégia. Caramba. Ele não passou muito feedback. Ele falou assim, cara, a única coisa que tá... É o que o Cruz falou. A única coisa que a gente precisa é acertar são as costas. O resto a gente sabe que vai conseguir trazer. Então eu preciso mais de trabalho de costas. Então... Por isso que ele quer um... Ele continua meio que o processo assim... Me deixou nesse estado assim. Mesmo que é negativo, ele quer mais lapidação, entendeu? Já tem plano já pra... Ainda assim, os planos ainda não estão exatos, né? Que ainda a gente tem que rever tudo. Toda essa questão de investimento. Toda essa parte que também... Que conta, né? Que conta muito, né? Então... Vamos rever tudo isso aí. Todo mundo junto com a equipe. Com a Darkness, com o Cruz. Com o Matt também. Mas em questão de competição, vamos... Seria o ideal mais segundo semestre mesmo. Mas já estreia esse ano, então? Não, não. Segundo semestre... Ah, pronto. É. Tem tempo. Não vão se trombar no Arnold, não? Tem um tempo bom. Vai esperar a inimigo? É. Jamais. O negócio é trabalhar a equipe, né? A gente tem que trabalhar a equipe pra... Pra fazer. Mas uma hora vai ter que trombar, mano. Não, mas isso aí... Porque tem quantos Open lá na Darks? Você? Tem sim. O Cruz, o... O Bruno. O Bruno, o Boff. E o Pérez. E o Pérez, né? Nossa, é verdade. Tem os cinco Open de Elite na Darks. Então, só que aí pra mim se fosse... Pra mim não ia compensar também. É que vamos dizer assim, pô... O que que vão esperar do Cris agora? Pô, uma nova versão. Sim, tá bom. E pra colocar essa nova versão, tipo... Pô, você precisa de tempo, né? Sim, sim. Entendeu? Pelo menos aí... Tem que impactar. É, entendeu? Tipo fazer um pró-debut bonito, né? Entendeu? Não fazer por fazer, porque é no Brasil. Entendeu? Pra trazer o conjunto que a gente quer trazer de costas igual ou de frente. Aí precisa de um trampo aí. Um off-season de seis a oito meses, entendeu? Só a Dark sozinha, ela garante um campeonato aí de alto nível. Dá pra fazer um show pro, né? Dá pra fazer um show pro de Open. Bacana. De alto nível. A CIDA A CIDA A CIDA A CIDA Obrigado.